Eu vou saindo agora para desterro, vou aqui medindo a distância até a divisa da Paraíba E vou mostrar para você um trecho de terra, a estrada aqui, a divisa quantos quilômetros dá, para a gente começar a trabalhar uma campanha É de facilitação desse trecho daqui de Itapetim até a divisa da Paraíba Já aqui tenho informação que a licitação de desterro até a divisa aqui em Itapetim está em processo de licitação Já foi assinada a licitação pelo governo do estado Então fica faltando a gente fazer a nossa parte aqui no Pernambuco É até uma parte mais fácil de fazer do que a do destino, é mais complicada, é uma estrada mais desigual Aqui nós já estamos com a estrada já pelo menos com o destino certo Uma estrada com uma boa largura Muito embora as pessoas tenham encostado muito as secas, as casas, para cima da estrada Aí sim, mais dá para passar o asfalto Agora se quiser botar um acostamento, tem canto que não vai dar Acredito que não vai dar para fazer acostamento, né? É fundamental, porque essa estrada aqui é movimentada por bicicleta, por carro de boi, por animais, carroça, animais também com boi E fica complicado no asfalto passar, passar animais na estrada, na bicicleta Mas se não tem, se não tem acostamento, eles vão pelo meio, né? Aí é um perigo de vida Nós já temos que pensar assim É cobrar do governo já um asfalto com acostamento São muitas saídas aqui, tá vendo? Muitas saídas de casa É bem habitado A estrada, desde já, a estrada fica mais perigosa Porque os carros andam mais velocidades Mas que essa estrada é uma estrada muito, muito comercial, muito movimentada Mas, de instante em instante, você já viu quantas motos a gente encontrou aqui É porque não está no horário de bicicleta mais, né? Esse horário é mais de 6 horas até 7 A gente que vem trabalhar na cidade Mas, veja, é encostado um no outro Aqui não para Nós temos aqui a UBS Aqui na frente, né? Que vem todos os dias pra cá Nós temos comerciantes de tapetinho Vai toda segunda Outros que vão todo dia pra destino Então, o asfalto até lá ia facilitar muito a vida dessas pessoas Tem pessoas de tapetinho que trabalham lá Em outros serviços, sem comércio As pessoas dali do posto do João, Jatobá, Pedra Atravessada, Barra do Vieira, Surupim Esse, esse pouquinho faz cheiro aí em Itapetinho Sem contar com os cintos daqui, né? A Clarinha, o Bucamo É o Maurício A Pedra d'água A Lagoa A Roça Massa São todas as pessoas que usam essa estrada É a escola aqui É a escola também Muito vem de cá Todo dia vem Professores pra cá, de moto Eu tava assustada Pelo que você vê, ó Ela é um movimento danado Aí ela se acaba no canto As pessoas ficam andando pra Desviando um pouquinho E outra coisa aqui Já tá fácil Não tem ponto pra fazer mais Já tem Passar uma olhada aqui Eu no máximo preciso dar uma ajeitada Só Em relação à tiga Dos anos 80 Com material de resgato Mas que vem dando conta Não empata As pessoas passarem Vendo chovendo Ó Dessa aqui Boa Já resolveu a parada aqui Não represou o carro nunca mais aqui Depois que foi feito Temos aqui pontos turísticos É como a Capela A Entrei do Avião A Cruz do Cangaceiro Lá em cima Nós temos as As grandes pedras Ali no Sítio Maurício Além disso A divisa Entre os estados Que é bem legal Assim A criançada Menina de escola Poder vir Visitar Esses pontos Pra saber o que é A divisa de um estado Que levei uma vez Que eles passaram direto Da divisa Pensando que a divisa Eu disse Ei Passaram direto Eu disse A divisa é aqui E não Ele já tinha passado Da divisa Que ele tinha na frente Bem fechado Ele disse E cadê o rio Eles pensavam Que a divisão Era feita pelo rio Correntes De certa forma Eles tiveram a decepção Mas Eles tinham que se deparar Com a realidade Tem divisas Vários jeitos Então Vamos Se envolver A associação Do Mocão Da Clarinha E a comunidade De limpeza Nesse sítio tudinho Cobrando Os poderes públicos Do afalo De lá pra cá Deu cinco Cinco mil Três Até chegar na casa Da gente Que é aqui Que a gente foi criado Tá muito perto Vai dar menos De oito quilômetros Esse asfalto Eu tava calculando Em oito quilômetros Porque era nove Lá pro centro da cidade Mas acontece Que o calçamento Já vem Já invadiu A Clarinha Ali onde eu moro E nem Por esta E nem De degrafa Que a gente foi Durante E nem Pouca Esse sonho É E nem Pouca Pouca Como Tem Em Dec Nós Am São muitas pessoas, muitas pessoas, de marrocar o de mocho por aqui. Amém. Amém. Nathise. Amém. Aqui no campo da divis, mesmo aqui na divis, deu sete quilômetros vírgula três, sete vírgula três, certo? 7,3 quilômetros É o asfalto Da parte de Pernambuco Aqui nós vamos Pegar o da Paraíba Vamos ver com o da Paraíba O quanto vai dar Essa aqui Essa parte é que é mais Complicada para a gente andar É da Paraíba A estrada é mais ruim Eu nem falei ainda Que aqui fica um atalho grande Para ir para a Campina Grande A gente tem que subir Voltando para pegar o asfalto Ou vai ir por Teixeira Eu tenho que voltar para São José do Egito Pegar Ouro Velho Prata e Sumer para pegar a outra estrada Voltando para a Campina Grande Isso aí de asfalto Como estão fazendo o livramento Então Já fica um pouco mais perto Do que a outra Mas já que está emendando Livramento Com a Paraíba Que o movimento é menor do que isso Depois de São Vicente O movimento fica menor do que isso O movimento está antes de São Vicente para cá Aí está fechado Aí está fechado Então Tem que fazer lá Depois Se você fizer lá De uma parte Também fica bom Porque os lugares Chega tudo ligado Um ao outro Porque isso aqui é o segundo Município É o segundo Parcerio comercial O primeiro é São José do Egito E o segundo é esse aqui Porque as pessoas daqui Vão para lá Para a feira Vão para lá Esse posto tudinho por aqui Dentro do Bizarro Ali vai para lá Aqui no posto Urbano Do Jatobá É Como eu disse lá Da pedra atravessada Da barra Da barra do Vieira Do Surupim Da Maravilha São todas as pessoas Que fazem a feira de Itapetim Todas são pessoas Um canário aí no meio Boa canário Isso aqui é o passo Que essa estrada pode ficar Assim em terra Ela foi feita Agora no tempo do inverno Você imagina Como fica essas Essas estradas aqui É um quebra carro Nós pagamos Tanto em PVA Em especial em Pernambuco Que é o PVA mais caro do Nordeste Tem uma coisa Quando É para entrar no ano novo E você já está devendo Não espera nem para o meio do ano não Tem que pagar logo antes Mais tardar o mês de Março Você já começa a pagar Você já começa a pagar Outros em Fevereiro Mais essa Mas essa Mas essa aqui Que é a letra 9 Gosta de dinheiro Ele não tem isenção para carros velhos não Todo tempo você paga IPVA Aqui na Paraíba Um carro com 15 anos Já não paga mais IPVA Paga só o seguro obrigatório Taxa de bombeiro E o licenciamento A partir do dia Na Paraíba No Rio Grande do Norte A partir de 10 anos Você não paga IPVA Pensando que cobrando caro Vai ter arrecadação maior Leva é a clandestinidade dos carros Principalmente os carros antigos As botas antigas Andam tudo sem documento Aqui aprende uma Eu não sei se eles têm o direito De tomar um patrimônio Mas o Estado se acha com esse direito Mas nós precisamos Nós somos contribuintes Nós somos contribuintes Nós somos também Cidadãos Dos Estados Do Brasil E nós Dentro da democracia Se é que tivesse O cidadão tem direito De participar Da política E da escolha Das coisas As políticas públicas Das escolhas Onde o dinheiro deve ser investido Porque o dinheiro é nosso Somente por isso O tanto que o governador Ou a governadora Tem direito É o mesmo direito Que cada cidadão Daquele Estado tem Ele que o presidente tem O direito É o mesmo direito Que é aquela Que o cidadão tem É claro Ele tem que fazer Pela maioria Mas pergunto aqui Quem é que não quer Esse asfaltamento Faça uma pesquisa Agora nós Como cidadãos Temos que entender O seguinte A gente Temos que participar Da política pública É especial A política coletiva Onde todo participa E não aquele benefício Que um recebe sozinho E as outras pessoas Ficam sem nada Isso não é política pública Isso é individualismo Ou a política de É mais eleitoreira Beneficia aquele cara E aquele cara Fica tentando Dominar os outros Entregando eles Quem fala Aqueles puxa sacos Que fica Todo governo tem Aqueles que ficam Fiscalizando Pra saber Quem é que tá falando Dele Vão pra ir lá Comprar ele Pra calar a boca Ou pra discriminar Ele Aquela velha política Do coronelismo Eu voto com camarada Mas eu voto De graça Mas eu voto Pelo mínimo Pelo mínimo Pelo mínimo É perseguida Isso aqui é a ladeira Do desterro Vamos pro lugar Muito ruim De passar É assim É uma estrada Que também Devido a velocidade Do carro Ou da moto Que eu faço aqui Aqui é um deserto Lugar bem Bem deserto Poucas casas À noite O movimento Vai quase pra zero As pessoas Com medo De passar Porque também Não temos segurança Segurança pública Esses municípios Assim pelo menos Aqui na Paraíba Tem uma organização Melhor Na segurança Eles falam Mais aqui Então Uma segurança Melhor Ao município Como ele Está pertinho Tem dois policiais Três Tanto segurança A cidade Ao município Aí tem Aproximadamente Quase Cinco mil Habitantes Para um policial Isso contando Quando tem três Quando só tem dois Dá sete mil Eu digo sete mil Porque sempre Vai aparecer Visitantes A cidade tem Muitos visitantes Pessoas que moram lá Mas Em determinado período Há Maria Rita Me chamou Pra me apostar Pra vingar Carnaval Eu pulei Apoio Pra me sentar Os seus irmãos Pra moçar Por favor Vou arraiar Nessa Põe Põe Pra me Só Põe Que Apoio Apoio Sem Lutar Apoio 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 E aí você vê, eu tô aqui na Paraíba, eu já andei 6,6 quilômetros, vírgula 3. Seis e meio, seis quilômetros e meio até aqui, é perto da estrada, muito perto da pentinha de esteiro. No entanto, eu andei 7,3 até a divisa e aqui, aqui foi 6,7, né? Já o tempo de andada já foi maiorzinho, viu? Especificamente, eu vou em 26 minutos. Mas se eu tô andando 14 quilômetros até agora, eu tô fazendo uma média de 30 quilômetros por hora, né? Nessa estrada, até aqui. Quer dizer, você anda na velocidade, na metade. Mas sim, quanta economia vai ter, né? A grande economia dos combustíveis, na manutenção dos carros, das motos. E aí, quanto mais estrada vem, mais aumenta o consumo de combustível, quer dizer, de energia, que é uma carência no mundo hoje, a energia. Simplesmente, por falta de vontade política. Mas a gente sai, cobrando, esses caras não vêm atrás de volta? Apertando o prefeito, os vereadores. Apertando esses caras não se representando pra isso. Se aqui já saiu a licitação, como me informaram, inclusive eu vi um documento. Já o governador já assinando é a licitação daqui. Então, nós vamos ter uma preocupação mais na parte lá dentro da Vezinha. Porque a gente tem nem promessa. Já fui atrás, inclusive, mas tem alguns não é porque a governadora é ruim de conversa. O dinheiro não é dela. Não é dela. As pessoas entram no governo, nas esferas municipais e estaduais. E acham que o dinheiro é dele. Nós gastamos, a parte da Paraíba são 8,4. 8 quilômetros vírgula 4. É? Gastei isso aqui 29 minutos pra chegar aqui. Lá dentro também bem devagar, né? Mas eu não vou acabar o carro. a gente pode crer. Aqui atrás eu vou e vou fazer essa... a minha parte eu vou fazer. Toda oportunidade que tiver, eu tô fazendo minha parte, fazendo essa cobrança, né? Do nosso asfalto. lembrando porque por exemplo, lá de São Vicente da Livramento, ativismo de Livramento, está interrompido, foi parado o trabalho. está lá. Como fizeram uns 4 ou 5 quilômetros, parece que 5 quilômetros, parece. E o resto ficou pra lá. Está lá. Não tem uma máquina lá. Tem uns caras pintando, fazendo aqueles... o acostamento lá, aquelas barras do acostamento. E nem acostamento sem também. Mas as máquinas mesmo fazendo asfalto que é bom, nada. Foi embora tudo. A entrada da governadora parou. Olha só a diferença. Olha o que é. O asfalto. Olha. Ei, o carro nem se importa. Nem assim. É muito bom. Agora não pense que é que eles vêm lhe oferecer, não. O carro chega atrás de volta. Você precisa de alguma coisa de preciso. Preciso que você arrume o asfalto. O asfalto pra ligar a tapetinha de esteve. Não vai votar sem conta pelo saco de cimento, não. Sei que a gente precisa muito das coisas. Mas essas coisas aqui todo mundo precisa. É uma coisa que todo mundo precisa. E também sem conta o saco de cimento não resolve sua vida. Só aquele periodozinho acabou. E a gente termina botando no poder só quem tem dinheiro, quem nos preocupa com os pobres. é assim. Se ele já comprou os votos, pra quê? Ele vem fazer o quê? Ele vai tirar o dinheiro de volta. A corrupção não só é a compra do voto, mas a venda também é a corrupção. Do mesmo jeito. É o mesmo inconsciente. É o mesmo corrupto. eu chamo de corrupto que ele acha ruim. Mas corta a fila é corrupção. A corrupção é a invasão ultrapassada da lei. A rúbita é quem não cumpre com a lei. Quem se beneficia das coisas diante a coletividade. Eu passando aqui em desterro, estou passando na feira aqui dos animais. Está muito animada hoje. capaz de deixar qualquer um na roda ou ali deixar o carro pra o homem fazer um serviço nele. Fazer um alinhamento aqui. Pra ficar pra gente enfrentar as pedras. Volta já aqui pra gente ir. o nosso amigo é o Zé de Alain, né? Aqui em desterro. Trabalha em alinhamento, suspensão completa. Trabalha de suspensão muito bom. Recondicionamento de amortecedor. Faz e garante. eu só venho fazer aqui porque o cara é tampa e além disso é um cara verdadeiro, um cabra. Presta um bom serviço, gente boa. Está certo? então você que não conhece ainda tiver com problema de amortecedor, suspensão do carro, venha pra cá aqui. Aqui você resolve tudo. Se não tiver a peça ele pega com o outro aqui e você fica lá sentado curtindo a internet bem decentemente. está fechado. Está fechado. Ela roubou meus direitos autorais Eu queria muito e ela muito mais Sou de igualdades na sessão de beijos Nunca mais havia Ela fez mistério Beleza? Legal. Você curtiu de tapetinha até aqui de esterro na aqui na oficina do a oficina principal é do José Delaída Aquele abraço